Música 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 Beleza, vamos conferir aqui o ponto cheio Pau, talvez está cheio isso Rapaz Música Está cheio, que sol Está cheio Beleza Pousamos aqui em Predente Dentro de Moraes Coincidentemente Com o Governador Geraldo Alves Eu queria até conversar com ele Mas ele está muito ocupado ali Não vou falar nada não Enchemos o tanque, o cara vai me dar um prazo Um cheque Quantos dias você vai me dar? Quantos dias você vai me dar? Quantos dias Hã? Ah, vê ai quanto é que dá Aí o povo chegando ali ó No jatinho da Lida Conheço não Conheço não Conheço não Parece aquele ex-presidente Tem um pet Ele morreu, né Aquele presidente É... Mas tá Pousamos aqui para abastecer Vamos fazer plano de voo Decolar o Vera para o Berlante Vamos lá